Comprei um Volkswagen Gol. E como é esse carro? Esse carro é muito bom. E o que ele tem diferente dos outros? Ele é um carro 1.0. Ah, então ele nem deve andar rápido assim. O máximo que eu cheguei de velocidade com ele foi 179 km. Você chegou isso tudo de velocidade num Gol 1.0? Cheguei sim, se você quiser ainda te mostro. Ah, essa eu quero ver. E eu ando bastante com o carro e ele nem gasta gasolina. Quantas pessoas cabem no carro? Cabem até 5 pessoas. E o porta-mala? O porta-mala também é bem grande, cabe bastante coisa. Ele tem ar-condicionado? Não tem. Tem airbag? Também não tem. Tem trava elétrica, banco de couro? Não tem nada disso. Ah, não tem ajuste de altura no banco? Desembaçador na janela? Não tem nada do carro? Isso aí o carro tem, lógico. Tem a caixinha de CD pra colocar algumas músicas? Tem a caixinha de CD, mas teve que comprar separado. Não vem com carro, não. Como assim não vem junto com carro? Esse carro aqui é 1.0 e eu não comprei do modelo completo. Você tinha que ter pego o modelo completo. Só que esse daí é muito mais caro. E quanto foi que você pagou nesse carro? Eu fiz aquela parcela, então eu só vou pagar 100 reais pro banco todo mês. Financiei. Financiei em quantos anos? Leves prestações, daqui a 20 anos eu termino de pagar. 20 anos pra pagar esse carro! Mas não é qualquer carro. É o Volkswagen Gol. Vai demorar demais pra pagar. Vamos falar isso aí. Gol é o melhor carro que tem.